Olá, sejam bem-vindos ao canal RMK, diretamente de uma das nossas baías, eu sou Júlio Rocha Eu sou Luana Domingues E eu sou Luana Domingues Galera, o vídeo de hoje é um vídeo de agradecimento Já são 4 meses de canal, a gente só tem a agradecer o apoio, a força de vocês Estamos aqui para desejar um feliz natal, um ótimo ano novo para todos vocês, para as suas famílias Muito obrigado mesmo E eu quero fazer primeiro um agradecimento especial a Deus Por a gente estar conseguindo realizar todas as nossas metas A obra aqui do Canil já está quase pronta, a gente vai mostrar para vocês Eu quero fazer um agradecimento especial para o Ismael do Canil RMX Para a Camila, a esposa dele Para o Samuel, para a Sandra do Canil DPK Para o Lázaro, para o Gabriel Selic Muito obrigado por ter nos presenteado com nossos filhos Cara, a gente está super contente, não é Luana? É isso mesmo, nós só temos a agradecer por esse ano tão especial nas nossas vidas E a cada um de vocês que tem nos acompanhado, tanto aqui no canal, como nas redes sociais Em especial para Muito obrigada E agora, para fechar o ano com chave de ouro Um sorteio especial do canal Para quem comentou nos nossos vídeos Aproveitando para lembrar vocês Para deixar sempre seus comentários Porque vão ter sempre sorteios para vocês E quem ganhou dessa vez Foi o Felipe JS Que levou um boné do nosso Canil RMK Nós queremos sempre contar com carinho E a participação de vocês Muito obrigada E no vídeo a gente tem um presentinho para vocês É a nossa Cacineca, a maior conclusão aqui do Canil Mas antes de começar Deixe seu like a muita coisa de presente Se inscreva no canal Compartilhe para todos os seus amigos E fica um vídeo Música 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 Tchau, tchau Tchau, tchau 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 Tchau